É um trabalho gostoso de fazer. Você moldar duas calas rotas em um cabo, é muito gratificante que você deu o resultado final. Verdade. Vai dando forma ao cabo, né? Vai dando forma e vai revelando o material. A qualidade da madeira. Vai revelando a perda da madeira, vai ficando bacana. É um trabalho gostoso. É um trabalho gostoso. É um trabalho gostoso.